Luís Franco Bastos Informação Privilegiada No Catar Amanhã Conta lá Luís Recapitulando, a AstraZeneca a novela continua na vida real Anda para trás e para a frente Agora não se pode dar às pessoas com menos de 60 anos Não percebo bem o critério Mas pronto A novela prossegue na vida real Eu faço-a prosseguir também na versão da Globo Muito bem Luís, vamos lá embora Então vou novamente servir-me do vosso talento E da vossa versatilidade Cada um de vocês tem um papel Pedro é Cláudio Carlos, o empresário A Mariana é a Maria Eduarda A sua amada perfeitamente genérica Salvador Martinha é o inimigo Léo que quer roubar Maria Eduarda Eu serei Jurandir O capataz e também o narrador Eu faço dois E o Duarte Pitangrão que é um novo ator que eu tenho à disposição Vai estrear-se na Globo como Marcelo, o delegado Que há sempre um delegado E há sempre uma delegacia Vamos aí Então vamos então ao novo capítulo da AstraZeneca Versão Globo Depois da vacina da AstraZeneca ser retomada Cláudio Carlos e Maria Eduarda Cláudio Carlos e Maria Eduarda se mudaram para o Leblon Vivendo dias de paixão Você já viu meu amor, como é maravilhoso tomar um chope no calçadão Enquanto você pede seu drink e as patricinhas ficam malhando a bunda na praia Os moleques ficam mandando cantada para elas tentando paquerar as garotas em vez de pegar o ônibus para estudar para o vestibular Nossa, Cláudio Carlos Você conseguiu colocar todos os clichês das novelas brasileiras numa frase só que maravilha É isso aí, Maria Eduarda Agora nada nem ninguém vai conseguir nos separar, Maria Eduarda A vacina da AstraZeneca que eu criei é finalmente segura Mas o seu inimigo Léo não desistirá facilmente de Maria Eduarda É, se eu não puder ter a Maria Eduarda Ninguém terá a Maria Eduarda A Maria Eduarda é minha Jorandir, você aceita a minha proposta? Ah, eu aceito sim, seu Léo Então, você está me pedindo para eu trair meu patrão Sabotar a vacina do meu patrão Matar um montão de gente só para descredibilizar a vacina do meu patrão E você poder roubar a mulher do meu patrão Tudo isso a troco do quê mesmo? Em troca, você pode ir no Sabô Mineiro, na costa da Caparica, em Portugal E comer tudo o que você quiser Bota no meu nome que eu pago depois Nossa, tudo o que eu quiser? Tudo o que você quiser Ah, tudo o que eu quiser Você vai me perguntar isso mais uma vez, não vai? Ah, vou, tudo o que eu quiser Tudo o que você quiser Nossa, tem aquelas peças de sushi bem cansada Que eles botam do lado da picanha no buffet Sim, até essa sim, moleque Oba, claro que eu topo Se é para vender a minha honra Que seja com uma baita proposta dessas, pô A vacina da AstraZeneca é novamente retirada Dessa vez, junto dos cidadãos Com menos de 60 anos Claudio Carlos, afinal de contas Sua vacina não é para todo mundo Por que as pessoas com menos de 60 anos não tomam? Que história é essa, Claudio? Maria Eduarda, eu não sei o que está acontecendo, Maria Eduarda Alguém sabotou minha vacina? Claudio Carlos, você pediu pra mim Eu não quero ouvir mais suas mentiras Eu quero me separar Não, Maria Eduarda E agora eu vou ser uma mulher independente Vai, garota Segue os seus sonhos Boa, boa, garota Sem saber o que fazer Claudio Carlos pede ajuda ao delegado Marcelo Para investigar o caso Trabalhando na delegacia Não se preocupe não, Claudio Carlos Eu vou descobrir o que aconteceu Nem que seja A última coisa que eu faça Que isso aí? Um coágulo no meu braço? Ah, que porra Sujou, né? Mas que droga Essa vacina que eu criei Não vale nada mesmo Após a morte do delegado Claudio Carlos Procura sua amada Pra tentar reconquistar seu amor Maria Eduarda Eu juro que eu Eu não sabia dos coágulos Eu não queria matar ninguém, Maria Eduarda Claudio Carlos Você mentiu pra mim Eu não acredito mais nas suas mentiras Essa vacina era muito importante O coronavírus continua se multiplicando Não se preocupe, meu amor Você não pode pegar covid Lembra? Lembra daquele drink que eu Eu sempre servia pra você Quando a gente passeava no calçadão Olhando os moleques paquerando As garotas malhando a bunda Claudio Carlos Não precisa falar todos os clichês Em todas as falas A toda hora Certo, certo, Maria Eduarda Lembra daquele drink que eu sempre servia pra você Esse drink Já tinha a vacina lá dentro Eu guardei segredo Mas foi pra proteger você Não Mas por que não, meu amor? Claudio Carlos Mas é óbvio Eu não posso tomar essa vacina Eu tenho menos de 60 anos Você tem menos de 60? Sim Por acaso, sempre achei que tinha mais, viu? Devia botar um make-up e tá um pouco gasta Ai, Claudio Carlos Eu tomei a vacina da AstraZeneca e tenho menos Menos de 60 E eu não quero morrer Será essa vacina capaz de matar a Maria Eduarda? Conseguirá Léo conquistar o seu amor? Irá Duarte e Pita Negrão ficar chateado com Luiz Franco Bastos Por ter tido um papel totalmente irrelevante nessa novela Saiba tudo No próximo capítulo Ai, Claudio Carlos Você mediu pra mim Eu não quero morrer Ó, 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 seu Léo Fala, Jurandir Esse menu inclui também sobremesa? Estou querendo comer uma mousse, pô Podes comer, garoto Ah, você lembra no primeiro capítulo Que a Maria Eduarda estava grávida? Sim A gente cagou só, né? Eu menti pra você Informação Privilegiada Nunca está amanhã Bravo, bravo, bravo Queremos mais Queremos mais Queremos mais Queremos mais Este projeto só vai tão longe Quanto o talento dos meus atores Agora é assim Desafio-te a fazer isto outra vez É uma sexta-feira Porque temos cá o chefe Kiki E temos de ter um papel para ele também Pois é, pois é Eu tenho aqui a única pessoa Que realmente viveu no Brasil E é brasileiro Não, e é brasileiro Exatamente E que não entramos nela Tu mexeste lá Um garoto sarado Ali do Rio, meu Ah, você pode ser o Um gatão na praia Um playboy, meu É, você é o Maurício O Maurício É o playboyzinho O Maurício Maurício me liga Você é o professor de educação física Beleza, cara Tá feito Tá feito Maurício, você me pode ligar Que eu estou independente Você fica livre, hein? Ai, Maurício, você mentiu pra mim Só grandes músicas R.F.M. R.F.M.